E esperamos também que você participe do nosso tema, porque vamos conversar agora mesmo. Vamos falar sobre o companheirismo. Será que está em vias de extinção? Será que você que sai do outro lado é companheiro? É companheiro dos seus amigos? É companheiro do seu parceiro? É companheiro do seu colega de trabalho? Ou não, quando a coisa fica a fé... Quando aperta. Quando aperta, tira o pé do campo. Vamos falar sobre isto agora com dois bons convidados. O Vunda Tonete. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Zuleika. E obrigado pelo convite. Obrigado a nós por ter aceitado o nosso convite, por estar aí do outro lado. E temos também a Elsa Ferreira. Elsa, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Elsa, que nós estamos a seguir. Eu sou puterana. Foi bom dia. Hoje é boa tarde. Boa tarde, querida. Obrigada sempre por carinho. Boa tarde, Elsa. Boa tarde. Bem, vamos então começar com a nossa conversa e vamos começar com o conceito do companheirismo. Mas o que é isto? Ser companheiro? O que é isto? Não largar, não tirar o pé de campo. Vamos começar com as mulheres. Elsa. Então, companheirismo é ser companheiro. Estás sempre ali, né? Para os melhores e os piores momentos. No casamento, eu digo que é de prensa para sermos casados e felizes para sempre. Ok. Vunda, queres dar também aqui o teu parecer? Sim, sim. Quero falar também disto. O companheirismo é, acima de tudo, a expressão de afetividade, de amizade e de solidariedade. Muitas das vezes nós temos a impressão que ser companheiro é apenas partilhar o mesmo espaço físico. Pois. E esquecemos-nos por diversos motivos, por diversas razões, até conjunturais. Muitas das vezes nós temos vários empregos, temos várias ocupações. E desleixamos naquilo que é a atenção, a amizade, o olhar, o energia da pessoa que vive conosco. Pois, pois. E temos que muitas vezes refletir sobre as nossas atitudes em relação ao companheirismo. E é sobre isso que eu gostaria de ser um tópico, porque, de facto, ser companheiro é muito mais do que viver junto. É partilhar os bons, os maus momentos e, acima de tudo, ter a empatia como um ponto de partida na relação afetiva. Muito bem. É verdade que muitas vezes nós podemos partilhar do mesmo espaço e não ter, não desenvolver qualquer tipo de relação, qualquer tipo de companheirismo. Eu gostaria que vocês dessem o vosso parecer com base nisso. Vocês acham que as relações entre os casais, relações profissionais, as relações de amizade, há cada vez mais companheirismo ou há cada vez menos companheirismo? Qual é o vosso parecer com relação a isso? Cada vez menos. Cada vez menos? Eu começo por dizer que temos quatro pilares que sustentam o companheirismo. Começo por dizer a parceria, o suporte, o cuidado e a proteção. A parceria é o melhor dos dois, não é? Estamos dois, melhor dos dois seremos. O suporte, um levanta o outro. O cuidado, a união matrimonial, levar o calor para o outro. A proteção, um defende o outro e os dois ficam mais fortes, não é? Ok, ok. O Clever, queres ouvir também do Tonete? Eu acho que era importante ouvirmos, não é? Eu acho que hoje o que contribui muito para a desintegração das relações tem muito a ver com o contexto de vida que nós hoje temos. Não só com as dificuldades, porque há uma expressão que os nossos mais velhos usam muito. Quem casa, quer casa. E uma das dificuldades que os casais angolanos hoje vivem é a habitação. Muitos problemas surgem devido ao valor da renda, devido ao sítio onde as pessoas vivem. Um outro problema que eu tenho notado muito nas consultas online que realizo com casais é o facto de ainda viverem em casa dos pais, tanto de um dos cônjuges, não é? Viverem naquilo que nós chamamos no espaço dos sogros. Este também é um problema que contribui para que a relação se torne muito pesada, porque as pessoas não vão com uma preparação emocional para lidar com esse confronto, se assim podemos chamar. Aí devia haver mais companheirismo. Exato, mas não estamos preparados principalmente para as influências familiares. Por um lado, é o marido que quer defender a irmã. Muitas intervenções. Exatamente. Quer defender a irmã, quer defender a mãe e coloca-se numa espécie de parede. Se fico entre a esposa, ou a mãe, ou o pai, ou a irmã, que também tem uma relação anterior ao próprio casamento. Então, esses dois problemas eu considero que afetam muito hoje as nossas relações. Depois, um terceiro problema que eu observo muito são as finanças. Hoje os casais têm muita dificuldade em gerir, porque os salários quase não chegam para nada. As pessoas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E depois há também o desemprego. Um dos dois, se não estiver a trabalhar, começa logo a subcarga, os nomes, as ofensas. E isto também é um dos motivos que contribui para que a relação depois torne-se tóxica e seja quase insuportável olhar para a cara do outro. No meu ver, devia ser um reforço. Devia ser um reforço. Quando um sente desamparado, o outro ampara. Exato. Mas isto, Elça, se as pessoas têm uma certa preparação para aquilo que vão enfrentar no casamento. Hoje as pessoas vão para o casamento, mas não sabem bem os desafios. Ou seja, a emoção do namoro, a emoção que todas as sextas-feiras conseguimos comprar gelado, conseguimos comprar pizza. Mas no casamento as coisas não são assim. O tomate, a cebola, as precadas. As crianças. Essas situações do dia a dia levam os casais a uma irritabilidade tal que o companheirismo muitas vezes fica de lado. E as dificuldades depois são tantas. E as influências familiares, os ciúmes, as amizades que muitas das vezes estão sempre ali. Fica frágil. A piocotar. Então fica uma situação muito vulnerável. Mas então o que é que acontecia anteriormente? Que as pessoas, não sei, dizem que eram mais companheiras do que hoje. O que é que se passa que hoje as pessoas não estão muito para aturar? Aconteceu uma coisa, é assim, eu quero ser feliz, vou viver a minha vida. Está contigo, está. Não está a dar contigo, irmão. Encosta o iaço. As pessoas estão a viver desta forma. Porque as pessoas buscam muito, projetam uma pessoa que não existe. Querem a perfeição. A questão de Zuleika, fundamentalmente, nós só nos defraudamos, e isso é psicológico, porque colocamos muita expectativa sobre os outros. E nós ao colocarmos muita expectativa, muitas das vezes não encontramos aquilo que desejamos na relação, porque a vida real tem outros pressupostos. A vida real, nós não conseguimos colocar tudo em casa. Então, hoje as pessoas, e também cada um dos parceiros trabalha, cada um tem uma visão, mas também as influências contam muito. Eu já recebi uma paciente que disse, a amiga dela disse a ela, mas tu tão bonita, vais continuar nesta relação que não ganhas nada. Percebe? E até que ponto isto afetou a senhora até tomar a decisão de sair de casa? Então, também as influências acabam por pesar muito na decisão das pessoas. E por isso é que nós devemos saber que tipo de amigos nós temos, e que tipo de pessoas nós colocamos dentro de casa. Porque muitas das vezes isto, em vez de ajudar, acaba por atrapalhar muito mais e colocar a nossa relação de uma tal forma que nós depois já não sabemos onde é que estamos e o que é que queremos. Eu também digo que nós também não devemos projetar tudo no outro também. Devemos seres particulares e tudo isso, não é? Mesmo dependendo dos amigos, devemos confiar no nosso companheiro e tentar ajudá-los. Ele pode não dar a nível financeiro, mas emocional dá muito. Dá a sua presença, o seu companheirismo, que são as cinco linguagens do amor, não é? Sim, mas Kelsa, percebe que hoje, devido também à independência que as mulheres têm, é muito difícil para as mulheres estarem com um rapaz, com um senhor, há seis, sete meses sem trabalhar. E isto, claro, e há isso. Mas se for ao contrário, muitas vezes tem sido ao contrário. As mulheres aqui ficam sem trabalhar, os homens apoiam. Não, do ponto de vista cultural sempre foi assim. Mas hoje nós temos muito mais casos. Mas não devia. O homem fica sem trabalhar. Não, Elsa, em Wunda, a questão da emancipação da mulher, a forma como a mulher hoje olha para o mundo, olha para as suas relações. Disse aqui o Wunda, e muito bem, que era cultural a mulher ser muitas vezes submissa, dependente. Nós fomos educados numa altura em que era normal, era comum, deixarmos as mulheres em casa, a cuidar dos filhos e da casa, enquanto o homem ia trabalhar. E hoje a realidade é outra. A mulher está-se a formar, a mulher está-se a capacitar. E temos a questão da emancipação da mulher, a autonomia que as mulheres têm sobre elas mesmas. Isto está de alguma forma, estará melhor, de alguma forma a dificultar, a causar consequências nos relacionamentos de hoje? Sim, eu creio que sim, Igor. Isso influencia bastante, porque há um termo que se usa até, que é a questão da igualdade. A igualdade tem que ser muito bem percebida para não causar dificuldades no próprio relacionamento. A questão da igualdade, a questão do feminismo, se assim preferir. Exatamente, porque há tarefas específicas para a igualdade, há tarefas específicas para o homem e há tarefas específicas para a mulher. O que nós precisamos hoje, Igor, é de cada vez mais treinar as pessoas para os desafios. E o casamento é um desafio. Amigo, amigo Toné, eu acho que o que deveríamos treinar mais é as mulheres. Sim, claro. Nós temos uma tendência, quando assumimos um certo cargo, também quando chegamos em casa, também continuamos com aquele nosso... Mas é tudo treino de competências. Ok. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para determinadas coisas. E muitas das funções e responsabilidades que assumem são novas. E as pessoas não sabem muitas vezes como se comportar, como lidar. Eu costumo dizer mesmo que as mulheres que passam carreiras executivas não deviam ter muitos filhos. Acaba por ser uma decisão muito pessoal, o número de filhos... Não, mas por regra, por regra, por regra, por regra, é muito intenso. É sempre uma decisão muito pessoal. Mas eu creio que, olha, por exemplo, nós temos o caso da Assunção Cristas em Portugal. Foi ministra, foi líder do CDS e teve quatro filhos. Mas essas têm maridos diferentes, têm maridos aplicantes, caríssimos. Não, tinha muito apoio do marido. Mas é isso que nós temos, é isso que nós temos, é o saco, que treinar e dar competências emocionais. Acá estamos nós. Acá estamos nós. Exatamente. Para dar essas competências emocionais aos casais. Os cursos de... Eu costumo dizer que os cursos de noivo também têm que ter uma componente mais psicológica e sociológica. Aliás, amigos, os casais têm que ter um acompanhamento constante. Não é só um pouco de noiva, constante mesmo. Sim, sim. Eu hoje recebo... Temos que ter um balancear, balancear nas relações, têm logo que procurar um terapeuta. Isso, eu hoje recebo... Mas há um pouco desta consciência. Hoje recebo cada vez mais casais, cada vez mais jovens, preocupados com a sua relação afetiva. E isso, de certo modo, é um passo positivo para o que nós, enquanto terapeutas, pretendemos, que é relações afetivas cada vez mais sólidas. É, para fazermos o equilíbrio, sim. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre que as mulheres também já foram muito companheiras. Como disse o Igor, na altura da submissão, aceitavam tudo e mais alguma coisa. Hoje surgiu a frase amor próprio. Até onde eu devo ser companheira? Porque temos que falar sobre isso, porque infelizmente, algumas mulheres tiveram as vidas arruinadas emocionalmente por causa de um relacionamento que quis ser companheira. Quando não era para ser companheira, era para arranjar outro companheiro, que se calhar seria companheiro, iriam caminhar juntos. Era para ser companheira, mas era suposto... Arranjar um companheiro. Exatamente, que fosse recíproco. Exatamente, vamos falar um bocadinho sobre isso, porque hoje fala-se muito amor próprio, amor própria mulher, não se mate por causa disso e daquilo. Você pode ser feliz, você pode virar o jogo e encontrar o companheiro. Hoje em dia estamos em situações que as pessoas querem estar casadas, elas querem ter relações abertas. Estamos muito aí por essas situações. É por causa disso, por causa da situação que tu falaste, porque os casamentos sufocam, o fato de nós, nessa nossa sociedade africana, o marido está muito presente, está querendo saber onde a mulher vai e vice-versa, não é? As pessoas começam a se sentir tão subcarregadas. As pessoas começam a citar esta frase do amor próprio, não é? Porque as relações agora, cada vez mais, estão a querer-se abertas. As pessoas começam a se sentir... Mas temos que ter coragem, temos que ter coragem para tal, não é? Eu creio que um ponto importante nisso é sempre os objetivos comuns. Quando o casal já não tem objetivos comuns, então essas... Mas também podemos ter objetivos comuns ou também sermos individuais nas relações também. Podemos ser também individuais. Sim, há questão, e que o Robert fala muito, da individualidade, não é? Há questões que são do próprio indivíduo. Mas há uma questão que eu defendo e que falo bastante com os casais, que é manter os objetivos comuns. Hoje eu percebo cada vez mais que as pessoas, apesar de estarem num relacionamento afetivo e conjugal, traçam muito objetivos pessoais. Não há um objetivo do casal. Não tem a mesma visão. E isso faz com que o casal caminhe numa tal direção, como se cada um fosse por si. Pois, pois, pois. E depois quem se sentir mais satisfeito numa terceira relação, acaba por fragilizar a primeira relação capital. Agora, a bunda... É importante manter sempre os objetivos. Mas para isso, há uma coisa que é fundamental, que é o diálogo. O diálogo, a discussão, a relação. E eu falo isto porque os casais não gostam de ouvir esse termo. Vunda e Elsa. Vunda e Elsa. O Vunda está aqui a falar sobre o diálogo. Nós estamos a falar sobre o companheirismo. Eu penso que é importante que se fale sobre o que é que está na base do companheirismo. O Vunda já aqui há bocado, muito provavelmente, terá falado sobre uma delas. Mas eu gostaria que se desenvolvesse mais. Quando é que se está a ser companheiro? Que princípios é que são fundamentais? Falar aqui da amizade, da fidelidade, do respeito, não é? Sim, a parceria, o suporte... Eu estou a ser companheiro do meu amigo, da minha esposa, quando eu sou amigo dele, quando tenho respeito por ela, quando sou-lhe fiel. Eu gostaria que falassem um pouco sobre o que está na base. Quando sou fiel à pessoa, dentro do companheirismo, há amizade, há o respeito, há a fidelidade. A lealdade. A lealdade, não é? Isso mesmo. A proteção, o suporte um do outro, a parceria, os cuidados, tudo isso faz um companheirismo. Porque as pessoas confundem muito, não é? Não sabem ao certo o que é ser companheiro, não é? E isso também aprende-se. Sim. Aprende-se também, não é? É importante que às vezes os casais sejam um pouco, e as amizades também, um pouco mais tolerantes uns com os outros, e que eu respeito o processo que o meu parceiro vai levar a ser moldado, não é? Porque as coisas não mudam do dia para a noite. Há uma questão... Com o caso sempre lugar do outro, não é? Pois, com o caso também sempre lugar do outro. Há uma questão que eu penso que é fundamental nessa questão que coloca do companheirismo, é fundamentalmente a paciência e os objetivos que são comuns. Por exemplo, a mulher foi colocada numa outra província, ou o marido numa outra província. Quem vai passar a cuidar das coisas de casa passa a ser, por exemplo, um dos parceiros. Para isso é preciso que exista o companheirismo na realização das tarefas. Se eu estou aqui na casa principal, tu vais cuidar da empregada, dos miúdos, das contas, e tu que estás a trabalhar fora, vais cuidar das outras coisas. Então, o casal vai chegar a um acordo sobre os aspectos a partilhar, neste momento que precisam do companheirismo um do outro. E aí eu falo, colega, que tem que ter muito do empenho da mulher. A mulher tem que habituar desde o início do namoro até o casamento, que esse companheiro participe mais. Porque muitas vezes nós, as mulheres, erramos, porque tornámos-nos demasiadamente presentes nessas atividades, sempre sozinhas. Sim, eu costumo dizer que as mulheres é que educam, não é? Em forma de brincadeira. Ou as mulheres reclamam muito do comportamento dos homens, mas são as mulheres que ficam mais tempo com as crianças. Eu quero dizer, se nós queremos uma mudança da atitude, daquilo que são os adultos hoje, nós temos que treinar as mulheres, quando educarem, naquilo que eu falo de parentalidade positiva, a transmitirem isso. Hoje eu ainda vejo mães a dizerem nos filhos, nos rapazes, tu não tens que lavar a loja, isso é trabalho de mulher. Ou seja, é a mãe que está a transferir isto para o filho. E este mesmo filho vai ser o adulto, o esposo amanhã, que não se sente cópulo em partilhar alguma coisa da punquinha. Vunda e Elsa, muito obrigado aos dois. Eu tinha uma informação pequena para falar, Igor. Dê-me dois minutos. Dois minutos não garanto, mas um... Um minuto, então. Olha, nós vamos realizar uma webinar com o título O Cium, as relações afetivas e as influências familiares. Realiza-se pelo Zoom e começa a próxima semana, de 17 a 20 de novembro. As inscrições vão até segunda-feira e é aberto ao público. O objetivo é capacitar e treinar casais, namorados e público em geral sobre como lidar com os ciúmes e as influências familiares para que não perturbem a relação afetiva. Então, estão todos convidados. Podem inscrever-se na página da Elivulo ou nos canais habituais pelo WhatsApp. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Elsa e também ao escritor Vunda. Foi um enorme prazer contar com a vossa participação aqui no nosso programa.